Fala meus queridos, Fala meus queridos, tudo bem? Oi gente, tudo certo com vocês? Como vocês viram aí no último vídeo, nós fomos pegos de surpresa por um decreto do governo do Pará, impedindo a entrada de pessoas que vêm de Manaus para o estado do Pará, do Amazonas para o Pará. É, que é exatamente o que a gente está fazendo, querendo fazer pelo menos, e estamos aqui em Maitá, iríamos seguir viagem ou dormir aqui hoje, a gente está meio sem saber o que fazer, e nós vamos pegar, então vamos fazer um contato aí com os amigos que a gente tem em Manaus e no Pará para ver o que que eles nos dizem, se a gente consegue ver esse decreto para saber exatamente o que que diz. Me parece que é só as embarcações com pessoas, né, que não podem, porque aqui tem ônibus também nas estradas, mas a maioria das pessoas se locomove pelo rio, nos barcos, então parece que é isso que foi proibido, mas a gente ainda não tem certeza. Enquanto isso, vamos resolvendo outras coisinhas, a França vai lá no mercado comprar umas coisinhas aí para a gente. É, acabei de passar no banco e sacar dinheiro. Vamos ver o que que decidimos, o que que vamos fazer da vida aí. É, vamos em frente, sempre em frente. Uma das coisas que tem que resolver aí no mercado, a gente está com poucas comidas rápidas, digamos assim. Vamos aí no mercado do Tchê. Aqui tem muito gaúcho, gente. Encontrou bastante gaúcho por aqui. Vamos lá. Eita, tudo muito. Compramos aí umas coças na fila aqui no caixa. Tomara que a gente não perca a balsa. A Transamazônica, ou BR-230, como preferirem, corta a cidade de Humaitá aqui. Então, nós estamos dentro da cidade e estamos na BR-230, na Transamazônica. Estamos indo para a balsa. Nossa, olha o que que tá, hein? Violento, né? Ó, chegamos já vamos entrar. Ainda bem, né? E agora voa antes do caminhão, depois? A balsa aqui sai a cada duas horas. Em horários pares, né? É, em horários pares daqui de Humaitá para Apuí e horário ímpar de Apuí para Humaitá. E hoje nós vamos pegar a balsa já do meio-dia, nós já vamos explicar para vocês aí, porque as coisas foram acontecendo rapidamente. 20 reais, caminhonete. Abastecemos a caminhonete, fizemos compras, sacamos dinheiro. O que que mais pode faltar para a gente? Encher o tanque de água. De diesel também. De diesel, não temos diesel, comida e água. O resto a gente tem aqui. Vamos continuar a viagem. Eu falei com os amigos nossos lá de Manaus, parece que é só realmente para transporte de pessoas, que está bloqueada a passagem. Então, acho que vai dar boa. Tudo indica que não teremos problemas. E vamos seguir viagem então de Humaitá até Apuí, ainda no estado do Amazonas. São 400 quilômetros e não se sabe quantas horas. O Google diz 6 horas, mas eu acho que vai levar umas 10. E a balsa aqui sai meio-dia, então a gente já chegou, já entrou na balsa, deu bem certinho. E vamos seguir viagem, vamos ver como é que é e atravessar o Rio Madeira. Bom dia. Obrigado a você. 20 reais. Amazônia Navegações Limitada, Porto de Humaitá. Que concessãozinha, hein? É. E a mesma balsa que vai é a mesma que volta. Por isso que ela sai de duas em duas horas, né? Então, é complicado para quem mora por aqui, né? Se tiver que pegar essa balsa aí, se tiver que pegar essa balsa todo dia, se torna bem caro, né? É, uma carreta dessa daqui, uma carreta dessa daqui já paga 105 reais. Caro. É isso aí que vai encarecendo o nosso frete, né? Por isso que as coisas são tão caras aqui no norte. Olha o estado da caminhonete, né? Olha o estado da caminhonete, né? A França foi fazer os últimos contatos. E tudo. Até cachorro pega a balsa. E é isso aí. Esse é o Rio Madeira. O Rio tá bem alto já. Já estamos nas épocas de chuva. E pelo que eu sei, esse é o Rio mais perigoso aí de travessias aí de balsa. É o Rio Madeira. Vamos atravessar ele agora. A 319 é do lado de cá do Rio Madeira. E a Transamazônica 230 é do lado de lá. E é pra lá que a gente vai. E vai ficar do lado de lá. Tem mais uma balsa hoje, mas daí é Rio Pequeno. Que eu não sei o nome, depois a gente vai ver. Acompanhe. Eu também não sei quanto tempo demora. Vamos descobrir já já. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai andar a balsa. Falei com o balseiro, França. Tem só 70 metros de profundidade aí o Rio. Uou! Não, o Rio Madeira é coisa de louco, assim. É esse Rio Lento. Tipo, meu, o Rio Negro é calminho, paradinho, cheio de praias. Agora, o Rio Madeira... É nervoso. É, e dizem que ali tem muito mais coisas dentro dele. Piranha, ela quis dizer. É, piranha, outros peixes, cobras. É bem mais cheio de bicho. Eu não nado nele, não. Não, o Rio Madeira não me aconselhava a nadar, não. Que susto, passou um cachorro aqui. Vamos lá, vê. Olha a velocidade que a água desce. Vamos lá. Vamos lá. Olha os troncos que descem aí, ó. Isso é um tronco de uns 5, 6 metros de... Vocês não vão ter noção do tamanho, mas é grande. Pega num barquinho desse aqui, já era. Aqui do lado tem o outro porto, ó. Onde chegam os caminhões, ó. As balsas gigantescas, cheio de contêiner e caminhões. Só as carretas dos caminhões. E lá tem um de grãos, ó. Ah, ali são, aquele azul ali são balsas. E daí tem o... Um silo gigantesco, lá que joga dentro das balsas de grãos, né. Altas estruturas. Aqui a rodovia é o rio, né. O negócio é bruto. Vamos lá, pegar a caminhonete. Tá, falando com o pessoal da balsa aí. A água vem aqui em cima quando o rio tá cheio. Fica água por baixo desse barzinho aí, ó. Ele é em cima de palafita. Aí embaixo fica cheio de água, imagina. Até aqui em cima. É força de água, né. Os barzinho, como é que atreve. Os caminhãozinhos aí. Estamos na 230 raiz agora. Agora é até a cruz. 400 quilômetros, redondinho. Certinho 400 quilômetros. A travessia da balsa dura uns 15 minutinhos só. Eu achei que ia ser mais demorado. Foi bem rápido. E daí a gente fica até pensando, né. Por que só sai de duas em duas horas, né. Assim, em 15 minutos, atravessa o rio. Podia ser de uma em uma hora, né. A comunidade ali é que sofre, né, da região. Porque só tem balsa a cada duas horas. E claro, o dono da balsa fica feliz. Porque a balsa vai sempre cheia. E ele fatura mais. Roda menos e fatura mais. Enfim. O começo aqui da estrada é muito bom. Dá pra rodar 70 quilômetros por hora. Só que se chover, dá pra ver que fica liso, né. Mas... Eu acho que vai ser bem mais tranquilo que a 319, aparentemente. Se não pegar uma chuva hoje, hein. Acho que a velocidade aqui, em média, vai ser bem maior. Glória! Uma paradinha pra fazer um cafezinho. A gente sempre faz café gelado. Que é só o leite gelado e um pão de café, assim. Pão não. Café solúvel. Esse que é bem ruim. Fica. Uma carreta aí parada no meio da estrada. Mas a gente não sabe o quê. Por quê. Abandonaram aí no meio da Transamazônica. E é só a carreta. Não tem o cavalinho. Coisa doida, né? Coisa. Só se estragou e eles guincharam essa parte pra arrumar e depois vão voltar pra pegar. Tinha uns macacos embaixo, né. Mas é bem estranho. Piorou e piorou muito. Nossa senhora. Chuva, lama e muito buraco. Fizemos 100 quilômetros em duas horas. Mas agora a velocidade caiu bastante. Andando só em primeiro e segundo. Estávamos cruzando uma reserva indígena e nos assustamos com o que vimos. Vários índios armados. As imagens não ficaram muito boas. Pois ficamos com medo de expor a câmera e chegar muito perto. Então filmamos de longe. Eram muitos. Espalhados pela estrada e todos armados. Foi um momento de bastante tensão. Tem uma aldeia indígena aqui que a gente acabou de passar. Daí quando a gente passou eles saíram de dentro do mato com essas motosserras aí. Todo esse pessoal aí estava tudo com motosserra, armado, com espingarda. Bem estranho. Aí tinha um carro da FUNAI também. Essa caminheta aí é da FUNAI. Ah, é? Chegamos em Santo Antônio do Matupi. Tem hotel, borracharia, oficina, restaurante. Igrejas. Bonificador. Se você quiser comprar um pastel aí. Que bonitinho. Vamos pegar um pastel? Oi, tudo bem? Olá. Tem pastel? Sim. Não, não. Não tem pastel, não. Só vai ter só as... Só as... E esse daqui, ó. Que é um risole. Ah, tá. E esse é de quê? Esse daqui é de presunto e queijo, de carne, de frango. Calabresa com queijo. E esse hambúrguer, ele é de presunto e queijo. Qual será que é mais gostoso? Na minha opinião, o mais gostoso é de calabresa. Tá. Então vê dois desses. Sim. Tá gravando sua viagem? Estamos. Que legal. Vocês estão indo pra onde? Santarém. Ah, gente. Vocês viram pra onde? A gente veio da Colômbia, mas nós somos de Santa Catarina. Ó, gente. Um assado de calabresa com queijo. Até que é bom, né, amor? Olha. Um assado de calabresa com queijo. Pode encher a barriga. Pra não enxergar logo, tá bom. Um javali. Ele correu pro mato. Muito arisco. Um pretinho. Pretinho? Pretão. Parece ser um porco. Ele é um porco. E aí, o que vocês acham? Passou por cima ou não? Por incrível que pareça, não. A cobra se esquivou da moto e escapou ilesa. Aquela caminhonete que tá indo lá na frente, passou do nosso lado, ultrapassou a gente. E olha como é que ficou o vidro. Agora o Du limpou. Mas foi tenso, hein? 10 quilos de lama aqui, nossa. Oh! Olha, dá pra ver aqui como é que ficou tudo. Olha o lateral. Vamos pegar uma balsa agora aqui. Balsa, 200 metros. Que riozão! Lindo, né? Olha o cara que jogou lama em nós. Rolada na cara dele. Amor, mostra aí o rio pra galera. Vou mostrar. Já vou lá fora. Só que eu tô todo encarangado, né? Tem que levantar devagarzinho. Eita, nós! Bora! Esse é o rio Aripuanã. Muito bonito o rio. Olha só. Lindo. Tem uma corredeira ali, eu acho. Ou é praia. Cor do sol. Dia acabando. Agora a caminete não dá mais pra ler nada. Olha o estado da criança. Nem o site não aparece mais. Nada. Passamos a balsa, um lugar bem bonito. Só que 30 reais a balsa, cinco minutos é forçado, né? Nossa, muito caro. Mas o rio é bem bonito. Não dá pra parar, não dá pra perder muito tempo. Não. E ainda temos 100 quilômetros. Vamos chegar de noite. Tá. É um dia cheio. É um dia cheio. Eu falei que ia dar umas 10 horas, com fé que ia ser umas 8. Mas vai dar 10 horas. Vamos lá. Vamos em frente. O cara que a respingou aqui veio falar com a gente em cima da balsa. Ele disse que ele não viu o buraco. Aí ele passou e a respingou. Ele pensou que a gente tava xingando ele dentro do carro. Mas a gente nem xingou. A gente sabe o que acontece nessa estrada. Eu também não vi o buraco. Eu só vi quando ele tava entrando no buraco. Só que não tinha pedra dentro. Se tem uma pedra dentro, tinha que quebrado. Se tivesse quebrando o parabrisa, ele ia ter que acertar as contas ali em cima da balsa. Aí a conversa já ia ser diferente. Não, não caiu nele. O cara perdeu o bujão de gás. Eu achei que tinha caído o caminhão. O cara tava levando na moto, amarrado com uma cordinha. Também não tem o que eles não carregam na moto aqui, né? Mas e o que tu vai fazer, né? Acabou o gás. O cara tá em casa agora, acabou o gás. Tem que sair estrada fora. Tem que sair 200 km pra comprar um gás. Aqui não é nova pra ligar no 0800 lá e eles entregam o gás em casa 24 horas por dia. Olha, passando por mais uma comunidade indígena. Aqui na BR-230. O rapaz de camiseta vermelha também está armado. Que riozinho bonito, gente. Olha só. Sim. Tem uma praia aí embaixo, né? Esse lado aí tá mais bonito ainda. Vamos ver como é que é o nome desse rio. Dá pra dormir aí e tomar um banho aí. Rio dos Marmelos. 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 Rio dos Marmelos. Sol com chuva, pareceu um arco-íris. Olha as nuvens que tem aqui na frente. Essa daqui, olha só. Deu um arco-íris dentro da nuvem. Que coisa mais maravilhosa. Anoiteceu. E não chegamos. Falta quanto, Du? 60 quilômetros ainda. Torcer pra não chover. Aqui já não tá fácil. Se chover vai ficar pior. Chegando. Em Apim. Sensação de alívio, Leandro. 10 horas de viagem. Pra fazer 400 quilômetros. Da ideia. Gente, não é que tem asfalto na cidade? A cidade é bem grandinha. Surpreendeu. Depois de 10 horas, chegamos em Apuí. 10 horas de viagem pra fazer 400 quilômetros. Vamos dormir aqui no posto pioneiro. Toda cidade tem um posto pioneiro, não tem? Tá aí, ó. Dormi no meio dos boiadeiros, no meio dos boizinhos. Tem muita criação de gado por aqui. Tá cheio de caminhão de gado. Tem o Wi-Fi, tem tudo aí pra gente usar. O posto fecha às 10 e tem vigilância 24 horas. Daqui a pouco chega o vigilante aí. Então, bem seguro, bem tranquilo. A cidade é super tranquila. Assim terminou o nosso primeiro dia de Transamazônica. Um dia bastante assustador. Esperávamos ver esse tipo de situação. Pessoas armadas, andando despreocupadas. Porém, quando você vê ao vivo, o impacto é diferente. Mas essa é a realidade da região. Mesmo vendo muita gente armada, não nos sentimos ameaçados. E nem intimidados. Por isso, viajar é tão viciante. Só estando lá para entender a realidade de cada povo, de cada região. A região mais perigosa está por vir. A região de Garimpo do Pará. Uma região cheia de conflitos. Não perca no próximo episódio. A região mais perigosa está por vir. A região mais perigosa está por vir. Tchau, tchau.